E olha só, cada dia mais a população tem se preocupado com a origem dos alimentos que são levados às mesas das famílias, não é mesmo? E isso tem contribuído para o aumento da produção de alimentos orgânicos. Em Rio Preto, o aumento da demanda tem movimentado as empresas que vendem esse tipo de produto. É sempre importante viver com saúde. Música Pelo menos três vezes por semana a rotina das amigas é essa. Preparar os kits de alimentos orgânicos para levar até os clientes de Rio Preto. O preparo de cada pacote é feito de acordo com a necessidade do comprador e a procedência é garantida. Elas carregam o selo da Organização Internacional Agropecuária e mostram a diferença entre os produtos orgânicos dos agroecológicos. Os produtos orgânicos, eles são produtos certificados por algum órgão que tem uma fiscalização do Ministério da Agricultura. São feitas visitas na propriedade, é avaliado a água dessa irrigação, o solo e feito ali um registro de certificação. O produto agroecológico, ele é um produto também livre de veneno, também livre de adubos e incentivos agrícolas. Porém, ele não é certificado, não existe um órgão que vá nessa propriedade e que garanta que ele não tem nenhum tipo de incentivo agrícola. A Tatiana e a Fabiana já trabalhavam na área de saúde quando resolveram ir em busca de uma vida saudável. A Tatiana é enfermeira e a Fabiana, além de técnica em enfermagem, também é técnica em agropecuária. E há seis meses, as duas resolveram montar uma distribuidora de produtos orgânicos. Tatiana e a sócia não plantam os alimentos, elas apenas revendem. Todos os legumes, frutas e verduras vêm de uma associação de produtores da região de Rio Preto. Marcos é um dos agricultores que fazem parte dessa associação. Ele começou a plantar orgânicos há quatro anos e há dois, regularizou o negócio adquirindo o selo da organização. É um processo que você tem que começar a destaca zero, fazer uma desintoxicação na terra, para depois começar a produzir orgânico. Isso vai em um ajuste de dois anos, há três anos. E quando você estiver assim, inconformes com a natureza, vamos dizer assim, aí vem a certificadora e faz uma série de análises, uma série de documentação. Então, começa a rastrabilidade. Depois de um certo período que a certificadora está fazendo essa rastrabilidade com você, que você adquire o certificado. Devido a problemas com a saúde, Fabiana resolveu adotar um estilo de vida mais saudável. Adicionou alimentos orgânicos à dieta. E um ano após a mudança no cardápio, o corpo dela já apresentou uma grande mudança. Então, eu procurei mudar de vida do ano passado para cá. Eu até perdi peso, perdi 16 quilos no último ano, de 2014 para cá, fazendo atividade física e tendo uma alimentação regrada, alimentos saudáveis, que não causem tantos problemas de saúde, como a gente vê por aí, né? De acordo com Tatiana, o consumo de produtos orgânicos está em constante crescimento. Ela orienta quem quer ter um cardápio mais saudável a procurar por alimentos que sejam livres de agrotóxicos. A gente ter confiança da origem dele, saber que não está usando agrotóxico, nada. O sabor dos alimentos é outro. É um sabor real. Então, para você conseguir se alimentar adequadamente, você precisa sentir o sabor dos alimentos também.